Essa é a gente restaurada Sei que na vida perdemos tempo Ansiosos com tudo e com os poucos julgamentos Sei que é difícil Mas com Jesus Cristo Todos os seus sonhos se tornam possíveis É dele os planos e também o futuro O destino da sua vida Por ele agradeço todos os dias Jesus te ama e por isso deu sua vida Não te desapare, sempre estará com você Não te desapare, sempre estará do nosso lado Jesus te ama Não olha o seu passado Então se prepara, pois aqui vai te abençoar Se prepara, pois aqui ele vai te honrar Jesus te ama E só ele pode julgar Deixa o pessoal Deixa o pessoal, deixa o pessoal Parou de novo Sei que na vida perdemos tempo Ansiosos com tudo e com os poucos julgamentos Sei que na vida perdemos tempo Sei que é difícil Sei que é difícil Mas com Jesus Cristo Todos os seus sonhos se tornam possíveis É dele os planos e também o futuro É dele os planos e também o futuro O destino da sua vida Jesus te ama Jesus te ama Então se prepara, pois aqui vai te abençoar Se prepara, pois aqui ele vai te honrar Jesus te ama E só ele pode julgar Sei que na vida